Quando minha fé se esfriou Acendesse o fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu força para prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me acalma e diz Pra confiar em Ti Pra esperar o Teu agir Deus é minha força, é Teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os Seus planos não podem frustrar Sua palavra vai cumprir em mim Mas não há outro como Tu Pra que o Teu olhar E confiar não há um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama, que me ama E foi esse amor que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Aumenta a minha fé Pra ver Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Eu posso sonhar Posso esperar Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Para Ti Um Deus Um Deus assim Um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama Que me ama E esse amor Que me ama E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Que aumenta a minha fé Pra ver Pra ver Que tudo é possível Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Nada é impossível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Tudo é possível Tudo é possível